Música Preciosa Pérola da Cerda Protássio Alves Berço de Amor Pequena joia que encerra Encantos, mil virtudes e valor Doce sonho do imigrante Que adentrou matas com bravura Exemplo de fé e trabalho Seveando vida e partura Salve 29 de abril Salve terra independente Surge a bela Protássio Alves Orgulho de toda a gente Salve 29 de abril Salve terra independente Surge a bela Protássio Alves Orgulho de toda a gente Música Mãe do Rosário Padroeira Abençoa os filhos teus Conserva a Protássio Alves Na doce proteção de Deus Entre vales e águas serenas Verdes montes, canções e trança Teu povo trabalha e produz O progresso, a paz e a esperança Salve 29 de abril Salve terra independente Surge a bela Protássio Alves Orgulho de toda a gente Salve 29 de abril Salve terra independente Surge a bela Protássio Alves Orgulho de toda a gente Música 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 Música